Fala nação rubro-negra, segunda-feira de reapresentação do Flamengo, início das atividades de olho na 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sábado, o nosso time volta a campo, joga 4 da tarde contra o Criciúma em Brasília, local onde a gente se habituou a jogar muito nesses últimos anos. Você sabe quantas partidas foram recentemente na Capital Federal? Nesse vídeo, a gente te conta. E sábado, o Flamengo enfrenta o Criciúma no Mané Garrincha, nosso primeiro jogo na Capital Federal nessa temporada. Local onde a gente sempre é bem recebido e por onde jogamos por 10 vezes nos últimos 3 anos. Essas partidas foram 6 vitórias e 1 empate. Música 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 É isso, nação. A gente vai ficando por aqui. Lembrando que esse foi apenas o primeiro treino da semana. O nosso time que viaja na sexta-feira, na parte da tarde, para a Capital Federal. Sábado tem Flamengo e Criciúma, 4 da tarde, em Brasília. Flá TV é mais Flamengo para você. Não é isso, pessoal de Brasília? Flá TV é Flamengo para vocês! Flá TV é Flamengo e Flamengo. Flamengo e Flamengo e Flamengo. 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 O que é isso?